Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje vai ser um vídeo de drible, cara, um drible muito massa aí, simples pra caramba, mas muito efetivo, tenho certeza que vocês vão gostar muito aí. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e não se esquece de me seguir também no Instagram, o link tá na descrição aí, tá certo? É nóis, bora pro vídeo aí, hein? Galera, é o seguinte, hein? O drible funciona assim, a gente faz ele em dois passos, que é muito simples, muito bacana de fazer, e tenho certeza que você vai passar. O que vai acontecer? O primeiro passo, a gente vai dar uma penteada, certo? Na sua frente, que seria isso aqui, ó. Tanto com a direita ou com a esquerda, né? Então isso seria a penteada. Segundo passo, eu vou emendar um corte de letra, então seria aqui, ó. Um, e aí eu já salto, jogando a perna pra frente, e bato com a outra. Então o segundo passo seria isso aqui, a bola tá vindo em movimento, eu salto jogando essa perna pra frente, então, ó, e bato com a lateral do outro pé. A mesma coisa seria com a outra perna, então rolei, salto, bato, pra essa bola sair aqui. Então, o drible, ele realmente, ele acontece quando você tá indo pra cima do seu adversário. E aí você dá uma penteada pro lado, pra que você induza o adversário a vir pro lado, e aí você mete o corte de letra, cara. Aí você vai passar fácil. Então, ó, tô indo aqui, dei a penteada, ó, pum, e já bato voltando, né? Pra você sair do adversário. Então, a mesma coisa seria com a outra perna. Tô indo aqui, dei a penteada, corta, o adversário vai cair mesmo. Na hora que você der a penteada aqui, ele vai vir. Você deu o corte, automaticamente já sai da bola, indo ali. Então, vamos só relembrar os dois passos simplesinho. Então, ó, de lado aqui, ó, eu dou a penteada aqui, beleza? E quando eu dou a penteada, ó, eu já emendo um salto pra bater direto. Então, é tudo em sequência. Então, você rola, opa, então, ó, olha aqui, ó, você rola e já bate pra poder sair, beleza? A gente vai fazer uns exemplos aqui, se liga aí como é que funciona direitinho o drible. Ah, vamos lá, bora! É isso aí, galera! E agora, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante esse drible, é muito fácil de fazer, é muito fera. E eu tenho certeza que você vai passar liso pelo seu adversário aí, fechou? Então, fica com Deus, um abraço e fui! Boa! Se anda! Se anda! Se anda!